O amigo Zé Geraldo abriu o show cantando Caboclo da Roça. A multidão, vinda de vários lugares, parou para ouvir a canção, que fala de gente simples, como o autor. E o caboclo é feliz, quando vem escorreste, começa a cantar. Todo poeta sonha em ser lembrado, né? E essa é uma homenagem mais do que justa, porque é um poeta popular, que criou um grande cancioneiro, deixou aí um grande cancioneiro para nós todos. Então, acho que tomara que alguns de nós também sejamos lembrados do futuro, assim, dessa maneira tão carinhosa. Esta foi a primeira das 18 músicas que convidados especiais cantaram para a gravação do CD e DVD ao vivo. A gente começou a falar disso tem quase dois anos, de fazer esse centenário, de fazer essa homenagem. E há uns quatro meses atrás a gente pegou firme nessa produção, levantando artistas, convidando as pessoas, fazendo arranjos, acertando a música. Nomes consagrados emprestaram sua voz mais uma vez para eternizar as composições do artista. Mesmo com toda experiência, Fafá de Belém confessou o nervosismo antes de subir no palco. Eu estou em pano, cabeçoludo, até porque é muita gente, estão todos nós, acho que é todo mundo nervoso. Entre outros grandes cantores, Zé Cabaleiro fez a galera vibrar ao cantar Fogo no Rancho. É a terceira vez que venho aqui e agora venho prestando esse tributo a esse cara que é uma grande figura da cidade, não só, né, da música popular brasileira, um cara que fez história. Renato Teixeira só cantou no finalzinho, mas o suficiente para levantar a plateia. Além da música, ele também está homenageando Eupídio dos Santos, escrevendo um livro. Talvez ao compor essa letra, Eupídio dos Santos não soubesse que ela poderia descrever um momento como este, em que amigos se unem à família e à multidão para eternizar lembranças de sua passagem por aqui. O Eupídio faleceu em 70 e daí pra frente a gente percebe que a obra do Eupídio vem ganhando um significado cada dia maior e ela vai se expandindo, ela vai se abrindo, ela vai se mostrando com toda a sua potencialidade, com todos os recursos técnicos de um compositor maravilhoso. Emocionada, a viúva do compositor, dona Sinira, assistia a tudo bem de perto e antes mesmo do show, já expressava sua gratidão. Eu sempre falo que Eupídio não foi só um grande músico, como fala, essas coisas. Ele foi uma grande pessoa. E se tudo foi emoção até aqui, o que deve ter sentido Negão dos Santos, filho do homenageado e um dos idealizadores do projeto? Para ele, o pedido do pai foi cumprido. Foi uma delícia passar por esse tempo todo, desenvolver esse trabalho, escutar o pai vir aqui conversar com todo mundo, trazer esse povo aqui, você vê o resultado. O que é o pai vir aqui conversar com todo mundo, você vê o passado? O que é o pai vir aqui? O que é o pai vir aqui? O que é o pai vir aqui? O pai vir aqui, o pai vir aqui, o pai vir aqui, você vê o cara. Obrigado.